Guilherme de Andrade Almeida ou simplesmente Guilherme de Almeida foi um poeta brasileiro, primeiro modernista a frequentar a Academia Brasileira de Letras foi também advogado, jornalista e tradutor ingressou no jornalismo literário e trabalhou como redator, diretor de jornais importantes de São Paulo seu primeiro livro de poesia foi publicado em 1917 com o título de nós, a estreia de Guilherme foi somente com sonetos a Semana de Arte Moderna teve seus versos declamados por Graça Aranha logo na abertura do evento passa então a divulgar os princípios do movimento fazendo conferências sobre os ideais modernistas em vários estados do Brasil esteve à frente da criação da revista mensal Claxon dedicada à arte moderna que circulou até 1923 mesmo tendo aderido ao movimento da Semana de 22 não encontrou nele os reais valores para a criação artística e isso refletiu diretamente na sua obra que tinha fortes elementos parnasianos com fortes influências de Olavo Bilac e Guilherme de Almeida era um grande sonista